Bom, vamos rever agora a terceira e última reportagem que fizemos em Israel, onde fomos a convite do Sistema Faep Senar Paraná conhecer como aquele pequeno país do Oriente Médio faz da utilização da água um exemplo para o mundo. A reportagem é do Sérgio Mendes, com imagens de Carlos Guimarães Filho. Nossa primeira visita hoje é no Kibbutz Metzer, onde vivem 180 famílias. Viemos conhecer a eficiente produção de leite de Israel. Mas antes de falarmos do leite, vamos saber o que é um Kibbutz. Israel é o berço de assentamentos agrícolas batizados de Kibbutz. Sua origem data de 1905 e é baseado no modo de vida coletivo da comunidade judia tradicional em que os meios de produção, responsabilidades e lucros são de propriedade geral. Uma vila agrícola onde cada família tem direito a manter a sua própria casa e trabalhar. Em hebraico, Kibbutz significa grupo. A produção de leite de Israel, que é de 1 bilhão e 600 milhões de litros por ano, é voltada exclusivamente ao mercado interno. Os grandes produtores de leite estão nos Kibbutz, com uma média de 600 animais. A produção média por vaca em Israel é de 12 mil quilos de leite por ano. Como comparação, uma média três vezes maior que a do Brasil, e com uma produção de quase 2 mil litros a mais que uma vaca americana produz em média por ano. Números que mostram o resultado de uma atividade rigorosamente gerenciada e controlada pelas propriedades. Aliando tecnologias avançadas com métodos exclusivos de gestão de fazendas, Israel se tornou líder mundial em eficiência de produção e sustentabilidade com a sua pecuária leiteira. As vacas se alimentam com a quantidade de ração proporcional ao que produzem de leite, mas o complemento de volumoso. Há também um controle de dados através de informações coletadas no chip que cada animal carrega na orelha. Como detalhe, a Gaia Davrat, responsável pelas vacas e produção de leite aqui no Kibbutz Metzer. Primeiro, os brincos nos dão um rastreamento contínuo dos animais. 24 horas por dia você pode pedir para fazer isso, a cada 10 minutos, a cada 1 minuto. Nos dá também tecnologia de pedômetro, que conta os seus passos e com a sua contagem de passos, podemos saber se estão doentes, se vão comer, se estão em movimento, se estão no cio. E isso é uma grande vantagem, porque sabemos quando inseminá-los e vamos trocá-los se virmos que eles não estão se movendo. O computador também reconhece de quem a vaca não gosta, daí tem que mudar ela de lugar, para ela se sentir melhor, mudar a rotina dela. O chip nos informa também o calor corporal de todo o grupo, não só de uma vaca. Ele calcula o calor corporal do grupo e você pode ver se está calor ou frio. Ainda temos a informação da ruminação e da sua digestão. Você pode ver se eles comem corretamente e se digerem corretamente pelo rastreamento de ruminação. Sabemos também a quantidade de água de cada animal. O chip mostra ainda se entraram na sala de ordenha através do computador central, que é de onde tiramos todas as informações, de quando e de quanto leite ela tem. Todas as suas informações nas 24 horas por dia. Pergunto ao Guy como é morar num kibbutz, como é a vida nesse tipo de comunidade. Eu acho que é uma boa maneira de viver, é diferente. Nós sempre dizemos que não há chance de você acordar de manhã e seus vizinhos não te virem, de verem o que faz. É uma aldeia como qualquer aldeia, mas temos pouco envolvimento social. Acho que as pessoas aprenderam a apreciar mais os kibbutz nos últimos anos. Do kibbutz Metzer, fomos ao kibbutz Hatserim, onde se encontra a Netafim, empresa pioneira em irrigação por protejamento, que está em atividade desde 1965 e tem sua origem aqui no Hatserim. A Netafim hoje atua em 110 países e é líder e referência em irrigação inteligente por protejamento, onde se alia a economia de água e de insumos agrícolas. A água usada na irrigação da agricultura em Israel é em grande escala por protejamento. Um cenário muito diferente se a gente comparar como a água é usada na agricultura mundo afora. Em Israel, 86% das suas lavouras são irrigadas pelo sistema de gotejamento, um percentual muito acima do que se pratica no mundo, que são 7% somente, enquanto que o sistema de irrigação por inundação, que é muito prejudicial à saúde da água e também ao meio ambiente, corresponde a 70%. Mediante esse quadro de uso indevido da água na agricultura mundial, a Netafim tem como objetivo promover a conscientização do produtor para o uso cada vez mais preciso, inteligente, sem desperdício de água, uma irrigação de precisão. Mas para o chefe global de agronomia da empresa, essa mudança passa principalmente pela parceria entre produtor, empresas e políticas públicas. O agricultor é uma pessoa muito ocupada, seu trabalho exige muito dele, sem contar que ainda tem que estar preocupado com preços, condições climáticas. Ele precisa de parcerias, ele precisa do governo, universidades e empresas que apoiem ele. É preciso que cada cultura, em cada topografia, em cada geografia, garanta uma melhor solução para o agricultor. Com ações assim, ele estará ganhando mais dinheiro e também favorecendo o meio ambiente, para a segurança alimentar. Com isso tudo junto, o agricultor e todos os envolvidos vão garantir a segurança alimentar e todo mundo vai sair beneficiado. No Paraná, o que não faltam são recursos hídricos, mas mesmo assim, o pesquisador da Netafim lembra que o uso preciso da água se faz necessário por uma série de razões. A grande disponibilidade de água, às vezes, não é um problema, só se tiver problemas com a contaminação de fertilizantes. Mas, definitivamente, a agricultura de precisão pode ajudar nisso, o racionamento do uso da água diminuindo os custos com energia, usando a água na quantidade certa, na hora certa. Se você ficar transportando muita água de um lugar para outro e depois irrigando em diferentes tipos de sistema que precisam de muita pressão, você vai desperdiçar muita energia. E o custo de energia é sempre um problema. Então, você precisa descobrir qual a melhor solução para a sua irrigação. O produtor de café, Fernando Lopes, confirma os benefícios que a irrigação por precisão traz para a atividade para o solo. O gotejo é a melhor solução para qualquer sistema de irrigação. Hoje, no Brasil, em qualquer lugar do mundo, a economia de água, esse apelo ambiental que nós temos aí, faz com que a economia de água proporcionada pelo gotejo, a eficiência na fertilização, traz um benefício muito grande para o produtor. E todo esse aprendizado que a gente viu hoje aqui só reforçou tudo isso. Você mitiga riscos, né? Você evita um problema de seca ali, colocando água na hora certa para a planta, na quantidade certa, junto com nutrientes, fazendo com que a produção aumente e você pague esse custo da irrigação rapidinho. Cerca de dois ou três anos, no café, você já pagou esse custo. Finalizamos o dia visitando a Power Station Aisling. Da estrada, avistamos essa imensa torre de 260 metros de altura, o equivalente a um prédio de 80 andares, fincada no deserto de Negev, rodeada por 202 mil espelhos que se movem como girassóis para refletir a luz do sol em uma caldeira no topo da torre, onde, através dos 500 graus Celsius de aquecimento, promovidos através dos reflexos dos espelhos, transforma 200 mil litros de água em vapor para movimentar a turbina na parte de baixo da torre. O resultado dessa complexa engenharia é a geração de 121 megawatts que representa 1% da energia consumida por Israel. Uma imagem fascinante para terminar essa série de reportagens aqui de Israel. A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL